Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Hoje eu vou apresentar o modelo da fabricante Hava, que hoje trouxe para mim aqui, é o quadro modelo CAV, que está no lugar do AUI da TSW. Antes de começar o vídeo, já vou deixar uma informação bem importante para vocês, que a TSW continua funcionando, tá gente? Normalmente. Ela só mudou o nome da fabricante de quadro, só isso. A empresa distribuidora, bicicleta, suporte de garantia vai continuar o mesmo. Ela só mudou o nome dos quadros por uma questão própria da marca. Isso já sai do meu consentimento. Então, daqui para frente agora, os quadros serão apenas da marca Hava. A empresa não vai ter mais TSW para venda em direta distribuição, só se algum lojista estiver em stock. Hoje, no caso, eu vou apresentar o RAL CAV, como eu tinha mencionado. É esse aqui, vocês estão vendo. A linha CAV, me desculpa até o erro da palavra. O modelo CAV, ele está no lugar do AUI, como eu mencionei anteriormente. Neste caso, ele tem essa mesma geometria, base do AUI, tá? Algumas mudanças significativas. Por exemplo, aqui é possível visualizar a questão do cabeamento, onde será a passada dos cabos. A caixa continua tapered, como no AUI. Grafismo exclusivo da empresa, vocês podem visualizar o nome CAV aqui em cima. Tem um design bem legal. A traseira, também bem singular do modelo do AUI. Ele não é post-mount, como vocês podem visualizar aqui. Caixaria central padrão de rosca, igual do AUI, não mudou. Tamanho, 17, 15 ou 19 de opção de compra. Cores, laranja, azul ou vermelho. E aí, o mais importante, que é o que vão me perguntar, Max, e o peso? O peso desse daqui está aferido em 1,607 kg. Esse kit, por enquanto, ele será vendido em composição com o kit de cockpit. Ou seja, junto do quadro, você vai ter incluso Abraçadeira de canote, guidão rava de 720 milímetros, canote rava 31,6 por 400 e mesa de 90 milímetros. Todos esses kits vão estar à disposição em breve para a venda aqui no canal. Se você quiser outra coloração e tamanho, podem me acionar aqui, que eu vou ter o prazer de atendê-los. Vou aproveitar, vou deixar aqui o quadro para vocês poderem dar uma visualização legal dele. Olha só. Então, esse é o novo Rava Max Bike SP, a sua bike shop na internet.